Uma cidade envolvendo uma motoneta bis em um automóvel aconteceu no bairro Jardim Clodoaldo no cruzamento da avenida Cuiabá com uma rua de Paraná a gente pode observar aqui a motoneta no local e também o automóvel as informações é que o condutor do automóvel que seguia pela rua de Paraná no momento que cruzou a avenida principal que é a avenida Cuiabá veio então a colidir com a condutora da motoneta bis que seguia sentido bairro Brizon a unidade de resgate do corpo de bombeiro foi acionada como apareceu o local para o resgate da vítima até o hospital Euro hospital de urgência e emergência de Cacoal para atendimento médico a vítima estava consciente, não apresentava nenhuma fratura a gente foi mobilizada e conduzido ao hospital aparentemente estava consciente, estava tudo bem a importância do trabalho do corpo de bombeiro também da vítima que permaneceu aguardando o socorro visto que as informações que ela teria passado por cima do carro e caído e uma queda não se sabe a gravidade uma situação como essa é importante a vítima aguardar para ser encaminhada para atendimento médico positivo, a gente sempre pede que em caso de acidente a vítima fique estável, ninguém venha mexer nela para ocasionar mais problemas para ela agravar mais o possível trauma nela